Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí retornando às nossas aulas, ainda falando de instrumentos giroscópicos e hoje vamos falar do indicador de curva. Essa vai ser uma aula bastante bacana, dinâmica, curta, mas que tenho certeza que ao final dela vamos entender muito bem por que ele se chama indicador de curva e como é que ele funciona. Vamos para a aula. Muito bem, bem, esse instrumento, indicador de curva, também é conhecido como turn coordinator e também como diz aí no cabeçalho da nossa aula, turn and bank. É um instrumento que tem por finalidade indicar ao piloto se ele está fazendo uma curva coordenada, também chamada de curva padrão. Esse instrumento, ele possui um giroscópio dentro da sua caixa, esse giroscópio está montado de uma forma inclinada nesse compartimento e o que possibilita indicar a indicação de inclinação do avião durante o voo. Ao contrário do horizonte artificial e do giro direcional, esse instrumento, o indicador de curva, funciona pelo princípio da precessão giroscópica e nós já falamos disso na aula de instrumentos giroscópicos, a aula que foi introdutória para instrumentos giroscópicos. De qualquer forma, vamos rever aqui a definição de precessão giroscópica. Então, está para vocês aí na tela a definição de precessão giroscópica, que diz que é o princípio de que uma força aplicada em um giroscópio só fará efeito 90 graus depois de onde foi aplicada, considerando o sentido de rotação do rotor do giroscópio. Pois bem, nessa imagem maior, nós temos uma visualização bastante clara do que essa definição nos deu. Bom, vemos aí a aplicação da força, o ponto no qual efetivamente a força vai agir sobre o rotor do giroscópio e o ponto 90 graus à frente, no chamado plano de precessão, onde nós temos a reação dessa força, considerando essa direção da reação, o sentido de rotação do rotor do giroscópio. Tá ok? Esse assunto já foi debatido lá na aula de instrumentos giroscópicos e eu trago para vocês aqui como uma revisão. Ok? Então, vamos seguir. Pessoal, nessa imagem agora, ou melhor, nessas duas imagens, nós vamos ter a visualização da informação que está no painel para o piloto e aquilo que interessa para o mecânico, que está dentro da caixa do instrumento, que está de frente para o piloto, a informação que o piloto está lendo. Esse instrumento, na verdade, ele entrega duas informações. A primeira, se a aeronave está realizando uma curva para a direita ou para a esquerda, o que vai ser demonstrado pela posição do avião, onde as suas asas podem tocar a extremidade da esquerda, onde tem a letra L, que é de left, e a letra R, de right. Embaixo, nós temos o que chamamos de inclinômetro. Esse, sim, vai indicar se a curva está coordenada. Para tal, durante a realização da curva, essa esfera que encontra-se dentro desse indicador, que nós vamos ver que tem o nome de inclinômetro, ela deve permanecer centrada, ou seja, no centro do inclinômetro. A imagem da nossa direita, e aí onde nós vemos o giroscópio propriamente dito dentro da caixa do instrumento, podemos ratificar a posição do eixo desse giroscópio, que está na horizontal, bem como o seu plano de rotação, que está na vertical, ok? Então vamos seguindo com a nossa aula. E aí vocês poderiam perguntar, por que o piloto precisa dessa informação? É simples, pessoal. Quando principalmente o piloto está fazendo um voo chamado de IFR, que é o voo por instrumento, ele precisa realizar uma série de procedimentos, e esses procedimentos são padronizados. E nesses procedimentos de entrada para um procedimento de pouso, ou a saída, afastamento de um aeródromo, ele precisa realizar o que se chama de curva coordenada. E esse instrumento, se ele for um instrumento de um indicador de dois minutos, por exemplo, significa que, se ele estiver fazendo uma curva coordenada, e ele mantiver durante a execução dessa curva, o instrumento indicando realmente que ele está fazendo uma curva coordenada, durante dois minutos ele vai fazer uma curva coordenada a uma razão de 3 graus por segundo. Ele vai completar uma volta inteira de 360 graus. E para conseguir isso, pessoal, o que ele tem que fazer? Durante a realização dessa curva, essa esfera que está lá no inclinômetro, ela tem que permanecer centrada. E é exatamente o que a figura a seguir vem mostrar para a gente. É o que nós estamos vendo aí. Essa figura mostra que a aeronave está fazendo uma curva, esta curva é coordenada porque a esfera permanece centrada no inclinômetro. Ok? Bom, isso já atinge um objetivo. A gente vai entender a leitura do instrumento. Isso é muito importante para o mecânico de manutenção aeronáutica. Bom, essa esfera que está abaixo da miniatura de avião, esse instrumento, na verdade, que está ali, chama-se de inclinômetro. Onde eu tenho aquele tubo de vidro e a esfera lá dentro, esse é o inclinômetro. E, como eu falei para vocês, para que nós tenhamos a certeza de que essa curva que estamos fazendo, ela está coordenada, eu preciso estar com essa esfera centrada. Se acontecer dessa esfera não estar centrada, eu posso estar derrapando, o que se chama que o piloto está dando muito pedal, ou deslizando, deslizando para dentro da curva, quando o piloto está dando pouco pedal. E nós vamos ver isso na próxima imagem. Vejam essa imagem, três situações que o instrumento está indicando para a gente. Vamos começar a analisar da esquerda para a direita. O instrumento da esquerda está me dizendo que eu estou fazendo uma curva coordenada. E por que eu estou afirmando que essa curva é coordenada? Porque eu estou vendo a esfera centrada no inclinômetro. Na imagem do meio, o instrumento está me dizendo que o piloto está deslizando. Ele está deslizando, a esfera está escorregando para o lado esquerdo. Ou seja, eu não estou fazendo uma curva coordenada. E também a imagem da direita está informando que está ocorrendo o quê? Uma derrapagem, porque a esfera está se deslocando para a direita. Está ok, pessoal? E a próxima imagem, a próxima imagem fica mais clara para a gente, porque tem uma animação que torna, talvez, mais fácil o entendimento. Tal qual fizemos com a primeira imagem, vamos analisá-la começando da esquerda para a direita. Percebam que tem um artifício nesse desenho, nessa animação, que ajuda bastante a gente a entender o que está acontecendo. É um óculos que está em cima do painel. Então percebam o que está acontecendo na imagem mais à esquerda. Tem ali o desenho da realização da curva. Eu olho para o painel do instrumento e o que eu vejo? A aeronave, a miniatura indicando que eu estou fazendo uma curva e a esfera toda deslocada para a direita. O que significa essa leitura? Significa que o avião está entrando na curva com o nariz apontando para fora da curva. Então é o que ele chama de sleeping, que ele está deslizando para fora da curva. A imagem do centro mostra que o avião está entrando com o seu nariz apontando para dentro da curva, na curva, e olho para o instrumento no painel e vejo que a esfera está centrada. E olha o meu óculos que está ali em cima do painel. Nessa situação ele não deslizou, tal qual a esfera também não deslizou. Ela ficou lá centrada no inclinômetro. E por fim, a imagem da nossa direita mostra exatamente ao contrário da primeira imagem que a gente viu. Eu estou vendo a esfera na indicação do instrumento deslocada para o lado esquerdo. A miniatura do avião indicando a realização da curva. Porém, o nariz da aeronave está apontando para fora da curva, ou seja, para dentro da curva. Eu estou entrando junto com a curva e o meu nariz está apontando para dentro da curva. Essa situação ele chama de skin, ou seja, eu estou derrapando. E perceba que o óculos também vai deslizar na mesma direção da esfera. Pessoal, eu acho que certamente com essas duas imagens últimas ficou bastante claro para a gente. E toda a clareza eu tenho certeza que ela vai ser bem firmada, vai ficar bastante sólido para a gente esse conhecimento. com o vídeo que nós vamos ver a partir de agora, o qual eu vou narrar passo a passo as imagens que nós estamos a assistir. Então, vamos assistir ao vídeo e vamos entender bem aquilo que nós falamos até agora. O indicador de curva é um instrumento giroscópico, que funciona pelo princípio da precessão giroscópica. Podemos identificar a escala de curva, o ponteiro, o indicador OFF da flag e o sleep indicator. Nesta outra imagem, podemos ver a plaqueta de identificação e o conector elétrico. Após a remoção da caixa do instrumento, podemos identificar o mecanismo de indicação OFF, o estator do motor do giroscópio, o rotor do giroscópio, as conexões de alimentação, o gimbal do giroscópio e o conector elétrico. Nesta imagem agora, vemos o mecanismo de acionamento da flag e a escova do estator do motor do giroscópio. Nesta imagem, vemos os três eixos em torno dos quais a aeronave pode girar. Durante a demonstração de operação, poderemos ver a ação do giroscópio em função do movimento em torno desses eixos. A operação do sleep indicator é completamente independente do giroscópio. O deslocamento da esfera é amortecido pelo fluido contido no sleep indicator. Afim de realizar uma curva coordenada, o piloto deve manter a atitude da aeronave de tal forma que durante a execução da curva, a esfera mantenha-se centrada no inclinômetro. Se a esfera deslocar-se para a esquerda ou para a direita, indicará que a aeronave está deslizando ou escorregando. O sistema possui uma mola que retornará o gimbal à posição nula quando a força de precessão cessar. O sistema também tem um inversor de movimento que indicará a inclinação correta da aeronave. Perceba que quando existe uma força sobre o gimbal, o ponteiro desloca-se no sentido oposto ao movimento do gimbal. Essa é a ação do mecanismo inversor. Quando o giroscópio é alimentado, ou seja, energizado, e atinge a velocidade de operação, ele poderá perceber os movimentos da aeronave em torno dos seus eixos. Quando a aeronave gira em torno do eixo longitudinal, o que chamamos de bank angle, não haverá indicação do instrumento. Este movimento corresponde a um ângulo de bank da aeronave, e ele não responderá a esse movimento, pois o seu giroscópio foi montado de tal forma que somente responderá a movimentos em torno do eixo vertical, não respondendo a movimentos em torno do eixo longitudinal e lateral. Perceba que durante os movimentos o ponteiro permanece centrado. Agora, a aeronave faz um movimento em torno do eixo horizontal, e percebam, conforme falei, que não também haverá qualquer indicação. Este movimento corresponde à mudança do ângulo de pitch. Durante toda a execução do movimento, podemos perceber que o ponteiro permanece centralizado, não indicando qualquer indicação de curva. Agora, quando o movimento da aeronave se dá em torno do eixo vertical, aí sim, temos a indicação de uma curva. Este movimento corresponde à mudança do eixo de guinada, ou seja, de iol. Então, o giroscópio reage imediatamente a este movimento. Percebam o movimento do ponteiro durante a movimentação do instrumento em torno do eixo vertical. Nesta imagem mais aproximada, nós podemos ver que o giroscópio reage imediatamente a qualquer mudança na posição em relação ao eixo vertical. E, com isso, indicando uma realização de uma curva. E, durante essa realização de curva, se também tivermos a indicação de que a esfera está centrada no inclinômetro, nós temos, então, a informação de que esta é a execução de uma curva dita coordenada. Muito bem, pessoal. Com este vídeo, nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero, realmente, que tenha sido uma aula bastante produtiva para vocês, com bastante informação, mas capaz de fazê-los entender por que este instrumento chama-se indicador de curva e o seu princípio de funcionamento. Aguardo vocês na próxima aula. Consito que estudem o material disponibilizado, assistam os vídeos que foram colocados, assistam este vídeo que estará disponível para vocês. E eu encontro vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá.